É sério isso? Parece que tem um novo lugar secreto aqui? Hum, deixa eu ver, calma, hum, beleza, ah, tudo bem, tudo bem. Hum, sério que é nesse lugar que eu estou pensando? Eu não acredito nisso não, calma aí. Eu vou ter que procurar esse novo lugar secreto aqui, mas calma, porque eu acho que antes eu vou precisar de algumas coisas, certo? Hum, calma aí, deixa eu ver aqui como é que é esse lugar secreto que estão falando que tem aqui, deixa eu ver aqui como é que é, calma, hum, aqui, beleza, ah, deixa eu ver, ah, esse daqui que eu estou vendo é o novo lugar secreto que tem aqui, ah, mas será que é verdade mesmo? Não sei, basicamente o que eu vou fazer é procurar, deixa eu ver aqui, e pra isso eu vou estar precisando de algumas coisas, deixa eu ver se eu vou encontrar o que que eu preciso, aqui, ah, vou precisar disso daqui, talvez disso daqui, porque se eu estiver com sono, é, acho que tá bom, hein, deixa eu ver, acho que eu preciso também, é, do meu carro, ah, cadê o meu carro, ainda bem que eu sei fazer isso daqui, ó, apareça meu carro, ah, não funcionou, apareça meu carro, ah, não funcionou de novo, é sério isso, apareça meu carro, agora funcionou, beleza, eu já estava achando que alguma coisa estava acontecendo, mas tudo bem, tudo bem, e galera, em 5 segundinhos vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom, valendo, 1, 2, 3, 4, 5, beleza, Bom, esse lugar secreto que falaram que tem aqui agora, parece que eu tenho que descobrir alguns botões, é, na verdade eu tenho que ativar alguns botões, e aí esse lugar secreto aparece, eu acho que deve ser parecido, é, com aquele lugar secreto que tem aqui na cidade também, hum, hum, eu acho que deve ser parecido com isso daqui, ó, deixa eu ir em um lugar aqui, bom, é aqui mesmo, aqui, ó, basicamente aqui tem um lugar secreto bem diferente, por quê? Olha isso, aqui, calma, deixa eu subir aqui, ó, aqui parece que não tem nada, certo, ó, aqui, ó, deixa eu mostrar, aqui, olha isso, olhando aqui, ó, não parece que não tem nada, mas quando eu ativo um botão secreto, ali aparece um lugar secreto, esse outro lugar secreto que estão falando que tem ali, é, na escola, eu acho que deve ser do mesmo jeito, eu tenho que encontrar algum botão secreto pra ativar, e aí eu consigo encontrar esse lugar secreto, será que eu tenho que deixar todos os botões verdes? Talvez, aqui no Roblox, calma, ah, tá tudo bem, tá tudo bem, hum, beleza, acho que tá tudo bem aqui, ó, aí eu venho aqui, ó, faço isso daqui, em um lugar secreto ele vai aparecer, calma, deixa eu ver, pro pessoal entender melhor o que que eu tô querendo dizer, porque esse novo lugar secreto que tem, que o pessoal tá falando, né, que tem na escola, eu acho que deve ser desse jeito também, eu tenho que encontrar alguns botões secretos pra conseguir encontrar o lugar secreto, eu acho, olha isso, agora aqui já tem um lugar secreto, olha, tá vendo, e antes não estava esse lugar secreto, só apareceu depois que eu ativei aqueles botões, ó, tá vendo, é, tudo bem, deixa eu ir, deixa eu ver o negócio aí, ó, agora tá aparecendo o lugar secreto, ah, mas o que que aconteceu aqui, deixa eu ver os botões, como é que está, hum, tá vermelho, beleza, mas antes, deixa só eu ir na escola, e se alguém souber desse lugar secreto, ou se já conseguiu encontrar, eu acho que eles vão comentar aí pra me ajudar a encontrar esse lugar secreto, aí eu descobrir o que que eu tenho que fazer, né, Bom, o lugar secreto é aqui, parece que é na onde, deixa eu ver, não, deixa eu ver aqui o negócio, hum, beleza, parece que é, calma, aqui, ó, em algum lugar aqui que aparece o lugar secreto, nossa, deve ser aqui mesmo, olha isso, tem algumas coisas aqui, ó, tá vendo aqui, ó, hum, talvez, mas calma, será que aqui em algum lugar tem um botão? Ou será que basicamente eu tenho que deixar todos os botões verdes? Calma aí, porque eu vi ali, e o botão não estava verde, ele estava vermelho, hum, eu escutei um barulho de moto, será que passou uma moto aqui e eu não vi? Hum, beleza, calma, deixa só eu ir aqui, porque eu acho que os botões estão vermelhos, Talvez, se eles ficarem verde, o lugar secreto aparece, eu não sei, deixa eu ver, é, tá vermelho os botões, o que que eu preciso mesmo pra deixar os botões verdes? Ah, calma, é aqui, eu acho que é aqui que eu tenho que ir, aí eu venho aqui, ó, e aqui tem um lugar, beleza, é isso mesmo, né, calma, eu não consigo sair daqui, ah, consegui, Pensei que eu ia ficar preso aqui, aí eu pego isso daqui, ó, beleza, calma, eu já saio aqui, que eu pensei que eu ia conseguir, mas consegui, E pego meu carro, calma, ah, mas o que que aconteceu aqui que eu não entendi nada, ah, ah, eu não consigo sair daqui, é sério, calma, o que que eu tô fazendo? Calma, eu vou conseguir, consegui, nossa, é sério, pensei que eu não ia conseguir sair ali, mas consegui, tudo bem, agora já que eu tenho esse botão, Eu tenho que ir um lugar que, se eu me lembro bem, é aqui perto do aeroporto, calma, eu acho que é isso mesmo, deixa eu vir aqui, ó, fazer isso daqui, E aí é mais, né, calma, deixa eu vir aqui, ó, aí eu venho aqui, ó, quase, deixa eu vir aqui, beleza, ah, é sério que eu quase consegui deixar meu carro aqui em cima, O que que tá acontecendo? Eu venho aqui com esse cartão, isso aqui não é um cartão? É, ué, eu não sei, mas tudo bem, aí eu venho aqui, ó, tem que ativar isso daqui, não consigo, Aí eu coloco meu nome, ué, não tá funcionando, nossa, primeira vez que isso, ah, na verdade tá funcionando essa aqui, eu esqueci disso daqui, deixa eu ver, pronto, beleza, consegui, Eu acho que agora todos os botões estão verdes, mas será que aquele lugar secreto vai aparecer, ou eu tenho que fazer mais alguma coisa aqui ainda? Eu não sei, é, se alguém souber, me ajudem aí, tá bom? Deixa eu ver se os botões estão verdes e se o lugar secreto vai aparecer, Porque realmente falaram que esse lugar secreto tem aqui no Roblox, ali na escola, deixa eu ver aqui, ó, Ó, o botão agora tá verde, deixa eu ir pra ver se eu vou encontrar, ah, pensei que o meu carro não ia sair ali, beleza, não, que isso? Deixa eu ver aqui, onde é que é mesmo? É aqui em cima? Não, não é aqui em cima, é aqui, ah, lembrei, é aqui, ó, ué, não apareceu, Eu acho que tem que fazer alguma coisa aqui, eu não sei, porque realmente eu vi que algumas pessoas já encontraram esse lugar secreto aqui, Mas eu não descobri o que tem que fazer, hum, beleza, deixa eu ver, será que é em algum lugar aqui que eu tenho que encontrar algum botão? Talvez pode ser isso daí, hein? Ah, deixa eu pensar na onde poderia ser, acho que aqui não faz muito sentido, hum, tudo bem, deixa eu ver, não, é, eu não sei, Basicamente o que eu vou ter que fazer é vir aqui, não, na verdade não, ah, que isso? Ah, beleza, bom, basicamente o que eu vou ter que fazer É continuar procurando aqui esse lugar secreto, se eu encontrar depois eu mostro pra vocês o lugar secreto, certo? E se alguém souber alguma coisa sobre esse lugar secreto, é, comenta aí que vai estar me ajudando bastante, tá bom? Mas beleza, então é isso, muito obrigado quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo, falou! Uau! Uau!